A Polícia Civil concluiu a campanha Doe, Amor e Alimente uma Vida com a entrega de duas toneladas e meia de alimentos não perecíveis nos municípios de Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho e Sobralha, todos aqui no Vale do Rio Doce. Foram distribuídas 125 cestas básicas. O projeto teve início em outubro deste ano. As entregas foram realizadas pela equipe da Polícia Civil, com o apoio do CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social de Fernandes Tourinho, da Defesa Civil de Engenheiro Caldas e da Fraternidade Católica Monticião, também de Engenheiro Caldas.